José Tadeu, do canal Prof. J, porque sou Santos. É triste tudo isso que está acontecendo com o Peixe, rebaixado. Uma das coisas que a gente tinha, uma das maiores virtudes que a gente tinha nos últimos tempos, mesmo com os maus resultados do Santo quase caindo, a gente jamais imaginaria que o time cairia. E uma das coisas que a gente tinha como virtude era dizer, olha, olha, o Santos é um dos poucos times, junto com o Flamengo aí, que nunca foi rebaixado. O São Paulo no Brasileirão também não foi. Mas eu vou falar para vocês, e agora? Agora a gente não tem mais isso para falar. É triste demais. Eu até desanimei, falei, caramba, meu, eu vou postar mais vídeo, que motivação a gente tem. Mas a gente tem que ser resiliente. A gente não pode esmorecer. A gente tem que agora é torcer para que nosso time retorne à Série A nesse ano mesmo. Tem que ficar entre os quatro da Série B. Só faltava essa. Mas vamos acreditar que tudo vai voltar ao normal, porque o normal do Santos é Série A, não é Série B. Eu estava olhando aqui, eu estava olhando aqui as últimas notícias dos santos, e hoje, sábado, dia 9 de dezembro, eleições nos santos. Quem sabe essas eleições não mudem da água para o vinho os rumos do peixe. Vamos torcer para isso. E olha, eu estou vendo aqui no site do Lance, lance.com, clima nas primeiras horas de eleições dos santos é definido, o clima das primeiras horas de eleições dos santos é definido por policiamento reforçado. As coisas não andam nada bem ali para o lado da Vila Belmiro. E o clima na Vila Belmiro hoje, com as eleições, que começa às 10 horas, vai até às 17 horas. Após às 17 horas, a gente vai conhecer quem será o novo presidente. Eu fiz até um vídeo do canal falando sobre cada candidato. E lá na Vila Belmiro, com as eleições, tem até carro de choque e tudo mais. O clima está pesado. Não é para menos. Então, pessoal, o que? O que vocês acham a respeito dessa votação? Com certeza, tem que melhorar. Até mesmo porque essa gestão de ruedas aí só foi de ladeira abaixo. Olha onde nós chegamos. Olha onde o Santos chegou. E o duro é a gente ficar ouvindo piadinhas daqui, dali e tal. Eu passei alguns dias sem ver televisão, sem ver notícias, porque a gente chateia demais. A gente que tem no sangue da gente, o Santos, como o nosso time do peito, do coração, a gente nem quer saber de notícias, não quer saber o que está acontecendo. Só notícia ruim. E o nosso peixe aí, só notícia ruim mesmo. O Santos é o time da virada e vai virar mesmo, vai sair dessa, porque muitas coisas boas poderão vir por aí. Pois é, pessoal, e o cargo a presidente do Santos é disputado por cinco candidatos. Eu até mesmo já falei no canal aí sobre cada um deles. Então, só relembrando aqui, os candidatos são os seguintes. Ricardo Agostinho, Vladimir Matos, Rodrigo Marino, Maurício Maruca e Marcelo Teixeira. Esse já é um velho conhecido do peixe. E boa sorte para quem ganhar e aquele charvão de sempre, que ganhe o melhor, que seja melhor para o peixe. Porque sendo melhor para o peixe, com certeza é melhor para toda a nação santista. E vamos que vamos. Vamos levantar a cabeça e vamos seguir em frente e mostrar para o mundo que o Santos não é um timinho qualquer. E agora eu vou falar um pouquinho sobre cada candidato, só para relembrar. Começando pela chapa 1, que é Ricardo Agostinho. Ricardo Agostinho tem 54 anos e é empresário. Ele é o candidato à presidência pela chapa 1. O que que Agostinho pretende? Ele quer, entre outras propostas, aumentar significamente o número de sócios do peixe. Oferecendo preços mais acessíveis para atrair os santistas que não moram na bachada. Interessante. Eu já fui sócio do Santos, até meados de, até os anos 2000. Eu era sócio do Santos, sócio rei. Agostinho também pretende revisar o projeto da Nova Vila Belmiro. Inclusive é o projeto apresentado pela W Torres. Interessante. Agostinho também pretende uma reformulação geral do elenco profissional. Chapa 2, Vladimir Matos. Vladimir Matos tem 58 anos e é administrador de empresas. Ele é o candidato à presidência pela chapa 2. Olha, ele... Uma das propostas de Vladimir Matos é que o Santos tenha uma engenharia financeira, uma gestão 100% profissional, para que possa pagar as dívidas. E Vladimir, com o rebaixamento, ele acha que não é prioridade a Nova Vila Belmiro. Será? E pela chapa 3, Rodrigo Marino. Rodrigo Marino tem 49 anos e é administrador de empresas. Ele é o candidato à presidência pela chapa 3. Vamos ver o resumido do que ele pretende. Marino propõe a injeção de investimento no futebol do Santos e uma gestão responsável com o pagamento das dívidas e em paralelo com a construção de um futebol mais forte. O candidato projeta a construção de um segundo hotel do CT Repelé para o uso das categorias de base e sereias da vila. Agora vamos para a chapa 4. Maurício Maruca. Maruca tem 66 anos e é empresário e consultor. E ele é candidato à presidência pela chapa 4. Vamos ver o que ele pretende. Maruca propõe a criação de uma equipe técnica com profissionais de renome no mercado em suas respectivas áreas para tocar o futebol do Santos. O candidato entende que o clube precisa modernizar a estrutura do CT Repelé e propõe a renovação de concessão de direito de uso do terreno localizado em Santos. Com o ato de gestão, Maruca promete total transparência das contas do clube. São as principais propostas de Maruca. E por último, a chapa 5, Marcelo Teixeira. Marcelo Teixeira tem 59 anos e é administrador de empresa e advogado. Ele é candidato à presidência pela chapa 5. Vamos ver a proposta dele. Presidente do Santos em outras duas oportunidades, mas Maricelo Teixeira pretende retornar o cargo para fazer o clube grande de novo. Ele pretende que o Santos seja um clube grande novamente. Para o futebol, as propostas são qualificar o elenco, enxugar folha salarial, montar uma equipe técnica para tocar o departamento. Marcelo também propõe um trabalho voltado ao aumento da base de sócios do Santos. Interessante. Marcelo também propõe um trabalho voltado ao aumento da base de sócios do Santos e que entende como vital para que o clube encontre uma nova fonte de receita, ou seja, novos sócios. E também pretende acelerar o processo de construção da nova Vila Belmiro. Eu acho legal isso. A chapa também propõe um futebol feminino protagonista, com injeção de mais investimentos no futebol feminino. E é isso, pessoal. Esses são os candidatos e suas respectivas propostas e que vença o que for melhor para o Santos e que esse que vai vencer realmente põe em prática aquilo que está pretendendo. Porque muitas vezes um candidato tem muitas propostas, mas na hora que ele ganha a gente não vê nada daquilo. E é isso, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje, né? Se inscreva no canal, dê seu like, ative as notificações, e assim o YouTube recomendo o vídeo para mais pessoas. E aí E aí E aí E aí